Um vídeo amaldiçoado. Há inúmeras postagens relatando que as pessoas que assistiram esse vídeo morreram misteriosamente. Você poderia usar o seu cérebro pra desvendar essa maldição. Eu acabei de ver o vídeo amaldiçoado. Eu não vou morrer, vou... Não existe essa coisa de maldição. A ciência deve conseguir resolver tudo isso. Quem é? Perto demais. O que a gente faz? Quem foi que postou isso? Se o número de visualizações ultrapassar dez milhões, cem milhões ou mais, a humanidade será destruída. Será que tem coisa que a ciência não pode explicar? Irmã, ajuda a gente! A nossa maldição também não foi quebrada. O seu tempo falta. Nesse ritmo a infecção vai se espalhar. O que tá acontecendo? O Chamado 4. Samara ressurge. Irmã! A breve nos cinemas. A breve nos cinemas.